Música Olá, boa tarde. Começa agora mais uma edição do Repórter NBR com as notícias do governo federal. Mais de 1 milhão e 500 mil brasileiros estão inscritos para fazer o Exame Nacional para a Certificação de Competências de Jovens e Adultos, o INSEJA. Desse total, cerca de 1 milhão e 200 mil candidatos farão a prova para conseguir um certificado de conclusão do ensino médio. E a maior parte dos inscritos é formada por mulheres. Depois de divulgar os números e o perfil de inscritos no INSEJA, o ministro da Educação, Mendonça Filho, ressaltou que obter o certificado é uma oportunidade de inclusão. Significa, em termos práticos, possibilidade, por exemplo, de buscar um curso profissional, um melhor emprego, uma melhor oportunidade de trabalho. Então, na verdade, é algo que representa dignidade e respeito à pessoa humana. E, evidentemente, que o nível de escolaridade, hoje, numa sociedade cada vez mais dinâmica, ela representa, na prática, o nível de escolaridade, inclusão social e oportunidade, do ponto de vista de futuro, para esses jovens ou adultos que buscam a certificação de conclusão do ensino fundamental ou do ensino médio. O ministro da Educação explicou ainda que o número de presidiários inscritos para conseguir certificados de ensino fundamental e médio pelo INSEJA deve-se à possibilidade à redução de pena. Evidentemente, uma pessoa privada de liberdade, se ela não tem formação e escolaridade sequer no nível fundamental, ela vai ter dificuldade de cumprir esse requisito de ler para poder remir a pena. Então, eu creio que esta mudança na legislação penal, ela constitui um estímulo a que os presos, os que estão privados de liberdade, possam, naturalmente, buscar avanços na sua formação educacional, certificação de conclusão do fundamental e ensino médio, para que possam, naturalmente, via leitura, ter a sua remissão de pena, a diminuição da sua pena a partir da leitura. Para os inscritos que moram no Brasil e não são presidiários, o exame será aplicado no dia 22 de outubro, em 564 municípios de todas as unidades da federação. A Caixa Econômica Federal finalizou o depósito do lucro do Fundo de Garantia de Tempo de Serviço, o FGTS. 7 bilhões e 200 milhões de reais foram distribuídos para 88 milhões de trabalhadores. A operação de crédito foi concluída antes de 31 de agosto, prazo definido em lei. Os valores podem ser consultados pelo aplicativo do FGTS para smartphones e tablets ou no site caixa.gov.br. Mais de um milhão e meio de brasileiros já estão investindo no Tesouro Direto. Segurança e flexibilidade estão entre os principais atrativos desse investimento. Rafael decidiu mudar de vida. Saiu do emprego garantido em uma empresa pública e começou a investir em uma nova carreira. Como coaching de inteligência emocional, ele orienta as pessoas sobre os rumos a seguir na vida pessoal. Com a renda incerta, Rafael resolveu complementar os ganhos com investimentos. Depois de muita pesquisa, o coaching decidiu investir no Tesouro Direto. Eu tenho facilidade de investir pelo meu próprio computador, eu posso investir valores muito pequenos, a partir de 30 reais. Tenho acompanhamento diário, tenho rendimento diário, a poupança só tem rendimento a cada 30 dias. Por isso eu preferi o Tesouro Direto. E cada vez mais brasileiros fazem como Rafael e escolhem essa nova forma de investimento. Uma prova disso é que em agosto o Tesouro Direto superou pela primeira vez a marca de 1 milhão e meio de investidores. Segundo dados do Tesouro Nacional, somente no mês de julho, mais de 54 mil brasileiros aderiram ao programa. Um aumento de mais de 70% em relação ao mesmo período no ano passado. Um dos principais atrativos para os investidores é a segurança. Os títulos do Tesouro Direto têm o menor risco de crédito no mercado. Se você for comparar qualquer outro investimento, ele é o menor risco de crédito, o que significa justamente aquele risco de você não receber seu investimento. Outra vantagem do Tesouro Direto é a flexibilidade. Você pode resgatar e investir em qualquer dia da semana, no final de semana ou no feriado. E investir no Tesouro Direto é muito fácil. Basta ter no mínimo R$ 30 para começar a aplicação, um número de CPF e um cadastro em uma instituição financeira, que pode ser um banco ou uma corretora. Existem títulos de curto e de longo prazo. Ao comprar o título público, o investidor empresta dinheiro para o governo brasileiro. Em troca, recebe uma remuneração por este empréstimo, ou seja, o valor do empréstimo mais os juros. E os títulos são tão variados que podem atrair vários públicos diferentes. Dado o fato de que o Tesouro Direto é um programa democrático e você pode investir apenas R$ 30,00, e existe um hall de títulos que se adapta a qualquer tipo de perfil de investidor, a gente tem uma gama muito grande de investidores investindo no programa. Temos pessoas jovens, crianças investindo, assim como também temos pessoas idosas. Então, assim, é uma variedade muito grande de investidores dentro do programa. E é por isso que a gente tem crescido muito. A gente tem crescido muito porque a gente fala com toda a sociedade. A gente não tem um público-alvo, a gente tem a sociedade como um todo. A sociedade é o nosso alvo. E se você tem alguma dúvida ainda, a página do Tesouro traz uma série de vídeos e textos para quem quer conhecer mais sobre o assunto. De forma didática, ela explica para você quais são as vantagens desse tipo de investimento, as instituições habilitadas e os tipos de títulos disponíveis. O presidente Michel Temer embarcou na manhã de hoje para a China, onde vai cumprir a agenda em busca de novas parcerias de investimentos para o Brasil. Antes de ir, ele deixou gravada uma mensagem sobre a intenção do governo de promover o país no exterior para fortalecer a economia. Levo comigo um Brasil de oportunidades, um Brasil de possibilidades. É impossível pensar o mundo de amanhã sem ver o Brasil e a China trabalhando como parceiros. No mundo onde as parcerias irão se multiplicar, Brasil e China seguramente estarão tão próximos quanto os nossos projetos comuns permitam. Primeiro, estou indo visitar a segunda maior economia do mundo. E qual é o nosso objetivo? Primeiro, queremos tornar mais sólida a relação comercial já existente. Temos uma relação comercial com os chineses e isso precisa ser mantido. Em segundo lugar, viajo para ampliar nossas relações. A China poderá ser uma das grandes investidoras nos nossos projetos de concessões que anunciei na semana passada. Eles poderão fazer a diferença em investimentos nas áreas de energia, portos, aeroportos, na área do agronegócio e nas finanças. Além de exportar mais, podemos trazer mais capital chinês. E com isso, acelerar a criação de empregos e melhorar a renda do trabalhador brasileiro. Nós ficamos por aqui. Podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Uma boa tarde para você e continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho